Oi galera, a Fazenda 2023 mal começou e já começaram as pegações. O pedido da apresentadora Adriane Galisteu foi aceito, já que antes de estrear a Fazenda, ela disse que queria ver formação de casais e pegação, já que na edição do ano passado, praticamente não teve essas coisas. Yuri, que é modelo e participou de um clipe de Anitta, venceu a prova do Fazendeiro e comemorou ao lado da TikToker Natália embaixo do edredom. No vídeo, é possível ver o beijão dos dois e o edredom se movimentando. Desde o primeiro dia em a Fazenda, eles já ficaram próximos, e antes de irem pra debaixo do edredom, eles passaram o dia fazendo brincadeiras, deitando um no colo do outro e trocando carinhos. Apesar da diversão embaixo do edredom, parece que eles já se arrependeram, porque enquanto estavam na cama com Yuri, Natália disse o seguinte, abre aspas, Em uma conversa com W.L. Guimarães, Yuri disse que ficou com Natália, mas não sabe o que vai rolar depois, não sabe se vai se tornar algo sério ou não. Mas o problema não é só com o pessoal da assessoria de Natália, o pior foi que ela mentiu para o ex-namorado, o Caio Viana. Assim que Natália começou a ficar com Yuri, seu ex-namorado disse que teve a chance de participar da fazenda, mas desistiu e deu a oportunidade a ela, porque era o sonho dela. Além disso, Caio também disse que antes dela ser confinada em a fazenda, ela pediu que ele reservasse um hotel pra dormirem juntos, se declarou pra ele, disse que não ia ficar com ninguém lá dentro e que quando saísse, queria conversar com ele pra se acertarem. O ex de Natália disse que não acreditou no que ela disse, mas mesmo assim manteve seu apoio como foi prometido. Ele se mostrou bastante decepcionado com a atitude da ex. Nas redes sociais, a maioria dos internautas não gostaram dessa movimentação no edredom e acharam uma falta de respeito com o ex-namorado, já que ela tinha prometido que não ia ficar com ninguém. E muita gente também disse que não shippa os dois, porque não deu nem tempo de construírem uma relação. Parece que só foram pra debaixo do edredom pra terem um aumento de fama. Deixe aqui sua opinião nos comentários e te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!